E a partir de agora, vocês acompanham no nosso programa Toda a magia e encanto dos 15 anos de Naila Brasão Que aconteceu aqui no Salão Ômega do Ducila Festas e Convenções da Ponta Negra Ceremonial por Larissa Tupinambá, celebrar e eventos Vocês acompanham todos esses detalhes agora no nosso programa O que é o que é o que é o que é o que é? E agora o nosso programa recebe a grande responsável por realizar um sonho na noite de hoje. Larissa Tupinambada, a celebrar e seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer enorme receber você essa noite. Como é que está? Tudo bem, estamos muito bem, realizando hoje o sonho da princesa Naila, brasão. Nós já estamos pensando nessa festa há mais de um ano. Então hoje o Palácio de Versalhes foi construído para receber a Naila, sua família e todos os convidados. A gente pode ver que hoje realmente estamos em um palácio, né? Como é que foi trabalhar junto com a família, trabalhar junto com a Naila? Ela deu muitas ideias, ela estava em cima para imprimir a ideia dela no evento? Ou foi tranquilo, Larissa? Conta um pouquinho para a gente como foi todo esse processo. Então, a Naila é realmente uma princesa. Ela é filha única, então os pais já vinham trabalhando, né? Nessa verba, nesse orçamento e nesse sonho desde que ela nasceu. O tema mudou N vezes. Foi desde projetar cidades. Mas elas sempre queriam esse tema de ter um palácio. E qual seria esse palácio? E aí, vendo imagens, vendo fotos, eles decidiram pelo Palácio de Versalhes. E assim foi feito, né? Nos tons que lembrassem o palácio, nos tons de dourado, de vinho, de preto, muita coisa preta. E assim hoje, essa noite, se transformou. E o Ducila foi o salão ideal para receber esse tema que a gente está trabalhando hoje. Larissa, como é que a Celebrari está trabalhando agora, esse ano de 2016, para quem está assistindo e se encantou por esses 15 anos e quer ter um evento igualmente lindo? Conta um pouquinho para quem está assistindo a gente, como é que você faz, como funciona a nossa empresa e, é claro, deixa os seus telefones de contato. Então, né? Então, a Celebrari está trabalhando muito, graças a Deus. Nós fazemos 15 anos, fazemos bodas, fazemos casamentos e formaturas. Qualquer evento social e empresarial. Os meus contatos são 984138480. Esse número tem um WhatsApp. Você pode mandar um e-mail para celebrarecerimonial.com É só mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem ou mandar um e-mail que a gente entra em contato e agenda uma reunião. Pode ser no meu escritório ou eu vou também ao encontro do cliente. É só isso. É muito fácil. E agora o nosso programa recebe a dona Neide Costa, ela que é a vó da nossa linda debutante da noite e está aqui comemorando essa data super especial, né dona Neide? Conta um pouco para a gente. Com certeza, a minha neta, ela sonhou muito com esse dia. Era o sonho dela e todos os esforços que nós fizemos foi para abrilhantar esse dia tão esperado. Que ela é uma menina muito estudiosa, esforçada, ajuda no que pode em casa. É uma pessoa maravilhosa. Eu desejo tudo de bom para ela, que ela seja muito feliz, que ela continue essa pessoa muito especial que ela é, uma menina meiga, estudiosa e tudo, tudo, tudo de bom. Agora o nosso programa recebe os pais da nossa linda debutante da noite, a dona Neide e o seu élder. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma satisfação estar essa noite aqui. E primeiramente, meus parabéns, né? Afinal de contas, a festa está linda, a filha de vocês está linda. Conta um pouquinho para a gente, dona Neide. Como é que foi para a senhora, como mãe da debutante, participar de tudo isso? Para mim, foi a realização de um sonho. Desde o início, a gente sempre idealizou, sonhou. E muito foram os temas. Vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquele. E a minha intenção era sempre fazer um tema em que ela mostrasse que ela é realmente uma princesa. Então, o que a gente veio? Veio pensando, veio pensando muitas coisas, até que eu consegui convencê-la, né? Porque hoje em dia ela não queria, não, princesa não, princesa não. Mas ela entendeu que ela realmente é uma princesa, tá? Então a gente contou com a ajuda de muitas pessoas para que esse sonho se tornasse realidade. E hoje a gente vê assim que foi como esperado, tá? A Naíla é filha única, é neta única. Então a gente se dedicou, se empenhou, contou com a ajuda de familiares, primos, tias, né? Então assim, para a gente é a realização mesmo, porque foi muito planejado e muito sonhado. E o senhor, seu Aldo, como é que o senhor está se sentindo vendo a sua filhinha crescendo, 15 anos? Deixe os seus votos de felicidade para ela nesse momento que vai ficar eternizado no coração de todos nós. É verdade, a gente vem desde quando a gente fez isso, né? Para fazer esse aniversário para ela. E é... a festa está bonita e eu tenho muita coisa para falar, entendeu? Deixe os seus votos para ela, parabenizando ela, desejando tudo aquilo que está no seu coração agora para a sua filha. Eu desejo para ela, primeiramente a Deus, agradecer a nossa saúde, a saúde dela. E quero que ela se divirta na festa dela e que ela seja feliz em tudo que ela queira, né? Ser e é só isso. A senhora também, Dona Isa, deixa os seus votos de felicidade para a sua filha que está fazendo 15 aninhos hoje, tem a vida toda pela frente. Eu desejo para a minha filha que ela tenha muita saúde, muita paz, muita felicidade, que ela cresça nos caminhos do Senhor, tá? Que ela vai longe, né? Nunca esqueça das raízes dela, da base familiar, que a gente sempre prega muito, né? O convívio familiar, o quanto é importante a família e o temor ao Senhor. E agora o nosso programa recebe a Maria Clara, ela que é a prima da Naila e que ainda agora chegou, fez a prima se emocionar. Maria Clara, conta um pouquinho para a gente, como é a sua relação com a Naila, como é que você está se sentindo hoje de estar participando dessa linda festa, né? É, a gente é prima, então a gente convive juntas há muito tempo, e a gente é muito próxima, ela é minha maior amiga e eu estou muito feliz de estar aqui celebrando esse dia com ela. Conta um pouquinho para a gente, esse tempo todo que a Naila estava planejando essa festa, como é que foi para ela escolher os detalhes? Você com certeza estava presente, se ela gostou do resultado quando ela chegou essa noite aqui no Docilo, viu? Tudo que ela planejou, todos os detalhes que ela escolheu, tudo pronto na noite de hoje. É, a gente planejou essa festa há muito tempo, então, tipo, foi sempre muito intenso tudo. E eu tenho certeza que ela se emocionou muito ver isso, porque é um resultado de uma vida toda de sonho por esse dia. Então, deixa os teus votos de felicitação para ela, todos os teus desejos, agora o que você quiser falar para ela, deixa aqui registrado no nosso programa. Naila, eu te amo muito, muito mesmo, e eu estou muito feliz de estar aqui participando desse dia contigo. E eu quero passar muitos aniversários junto com você, porque eu amo sua companhia, e é isso, feliz aniversário. Te amo. Tchau. Tchau. E agora o nosso programa recebe a estrela da noite. Naila, seja muito bem-vinda ao nosso programa e meus parabéns, sua festa está um encanto. Conta um pouquinho para a gente como é que você está se sentindo, o que você achou de tudo que você preparou de quando você chegou aqui no salão. Ai, eu venho trabalhando nessa festa há uns dois anos, então eu sonhei com essa noite, com esses dois anos todinhos praticamente. Ai, está tudo tão lindo, está tudo lindo, eu não sei nem como expressar a minha alegria. Ai, eu estou muito emocionada, eu não consigo nem falar. Naila, a gente já soube que você preparou muitas coisas para a noite de hoje, inclusive que você vai dançar carimbão, né? Que legal, eu achei muito legal e super diferente, diferente das festas de 15 anos tradicionais. Conta um pouquinho para a gente como é que foi os ensaios, o que você vai fazer nessa apresentação? Eu, desde cedo, a minha mãe vem falando, filha, a gente tem que fazer uma homenagem da nossa raiz. Ah, mãe, com certeza. Ai, a gente já vem uns três meses preparando para o carimbó, ai eu vou dançar com as minhas primas e vai ser tudo muito legal. Naila, a gente deseja a você toda a sorte do mundo, muito obrigada por receber a gente aqui na sua festa e uma linda noite, que seu sonho realmente se torne realidade essa noite. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, muito obrigado. Obrigada, muito obrigado. E agora, aqui na sua lindíssima sala de doces do Palácio de Versalhes, E claro que não poderiam faltar as mesas espelhadas do Dusila Decor e dando aquele toque especial. E é claro que todos os doces assinados pelo Buffet Dusila Festa, trazendo toda a qualidade e tradição para a noite de hoje. Lembrando que todas essas delícias você pode ter em sua casa ou em qualquer evento. Exatamente o Buffet Delivery do Dusila, leva mesa de doces, café da manhã, almoço, jantar, brunch, seja o que for. Não deixe de levar qualidade e tradição do Buffet do Dusila Festa aos seus convidados. E agora, aqui na sua lindíssima sala de doce. E agora, aqui na sua lindíssima sala de doce. E agora, aqui na sua lindíssima sala de doce. E agora, aqui na sua lindíssima sala de doce. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto